Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é o seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez, para a gente poder falar do livro dos médiuns para umbandistas. Estamos no capítulo 8, onde nós estamos falando de um laboratório do mundo invisível. O que Kardec quer dizer com esse laboratório do mundo invisível? São observações que ele fez mediante a determinadas curiosidades que ocorriam com os espíritos ao aparecerem. Por exemplo, as roupas que o espírito aparecia, objetos que o espírito plasmava no plano espiritual, mudança da propriedade da matéria que os espíritos podiam fazer mediante a isso. E ele também entra um pouco na ação da cura que os espíritos, por manipularem essas propriedades na matéria, poderiam fazer. Então, a gente vai começar o seguinte, Kardec pergunta assim, essas roupas e objetos espirituais, como é que elas são feitas? Aí ele dá exemplo para a gente, nós, o nosso exemplo de umbandistas, capa, cartola, cachimbo. Muitas vezes, eu particularmente vejo o Caveira no desdobramento, trabalhos de magia no plano espiritual, feitos, padeis que são feitos no plano espiritual com elementos espirituais, materiais que são materiais ritualísticos, que são como exemplos. Como é que isso é feito? Aí a espiritualidade vai responder. A gente tem duas teorias, um componente espiritual energético, ou seja, quando nós vamos fazer uma ritualística dentro do terreiro. Aquela ritualística tem um componente espiritual energético e que a espiritualidade amolda isso no mundo espiritual para fazer da sua contraparte energética em materiais que eles usam no plano espiritual. Isso é uma. O dois, pela formação e condensação do fluido cósmico universal, aí eu peço que vocês, quem não sabe o que é fluido cósmico, vai pesquisar o fluido cósmico, porque a gente já explica nos capítulos anteriores. Através da sua vontade, os transformam em materiais de uso necessário para o seu trabalho ou para aquilo, porque para aquilo que eles querem fazer, porque nem só guia faz isso, espírito obsessor também faz. Então, pela condensação do fluido cósmico universal, através da sua vontade. Aí, quando eu digo vontade consciente ou inconsciente, transformam esses materiais para uso. Aí eu vou ler aqui. São formados pela modificação em sua forma ou disposição do fluido cósmico universal circundante à atmosfera da Terra. Cada globo tem um fluido peculiar. Os espíritos que estão na atmosfera da Terra vão usar aquele fluido peculiar ao da Terra. Ou seja, não dá para se formar um objeto que não tenha a característica dos próprios elementos da Terra. Não dá para se formar. Então, ele pega aquele fluido circundante à atmosfera da Terra por vontade consciente ou instintiva do próprio espírito. Então, eles pegam esses materiais e transformam nos materiais de elemento, elemento ritualístico ou vestimenta. Por exemplo, um caboclo pode usar um cocar, saiotes de pena, adereços, cordões, guias, capa, cartola, bengala, cachimbo, velas no mundo espiritual, comidas, alimentos no plano espiritual. Eles podem fazer tudo isso. Aí se tem uma pergunta aqui. Esses materiais para o espírito têm a mesma propriedade do que para nós? Aí a espiritualidade vai responder. Por exemplo, olha, se eu como uma fruta aqui, essa fruta vai ter uma propriedade. O espírito, quando ele forma um alimento no mundo espiritual, vai ter essa mesma propriedade? Aí a espiritualidade vai responder. Não. Simplesmente é uma condensação do fluido cósmico para que a mente do espírito entenda essa absorção e para a sua aparição, para que a sua aparição seja notada, para o espírito, mas para o espírito parece real. Ou seja, para ele é real, mas na verdade não é algo real no sentido da palavra material. Beleza? Então é isso. Então ele pode formar uma mengala, uma capa, uma cartola, uma comida em si, instrumentos astrais e espirituais e isso para ele é palpável. Beleza? Para nós, muitas vezes não. É importante aqui, eu vou dar um parêntesezinhos. Existe, nesse capítulo Kardec fala sobre uma coisa chamada pneumatografia. O que é pneumatografia? É cartas espirituais que se fazem sem a escrita, ou seja, cartas por escrita direta. Eles pegavam um papel, botavam numa caixa fechada e os médiums ficavam ao redor. Quando tirava-se desse local fechado, estava ali a carta. E o que que isso tem a ver com um bandista? Nós sabemos que essa condensação, essa formação espiritual em matéria palpável, ela pode sim acontecer. Na Umbanda isso pode acontecer, por exemplo, aparições de pontos riscados ou objetos ou pinturas ou fotografias em áreas, em superfícies, por exemplo, dentro do nosso terreiro. Quando uma vela se esvai, ela formar naquele derretimento imagens. Então isso pode ter a ver com essa mesma questão da pneumatografia. Beleza, meus irmãos? Isso aqui é um parêntese que eu estou dando. Aí continuamos com as perguntas. Eles podem se tornar palpáveis pela vontade do espírito? Ou seja, palpáveis para o ser encarnado? A espiritualidade vai responder sim, mas como regra, eles falam sim, pode se tornar palpável, mas como regra, ocorre de maneira transitória. Esses elementos que ficam palpáveis, eles se desmancham. Só por exceção é que eles se mantêm, certo? Então, por exemplo, quando são objetos muito pequenos, a própria escrita, eles botam no papel e aquela tinta se condensa ali, aquilo pode ser permanente, mas a grande maioria não ocorre de maneira permanente. Outra pergunta. Quando são transformados essas substâncias palpáveis, elas têm a mesma propriedade de uma material? Aí, exemplo, uma comida, um remédio, elas teriam o efeito de saciar a fome e de fazer cura de doenças? A espiritualidade vai dizer sim, pode sim, mas é importante que a gente tenha uma noção aqui. Qual a diferença disso da materialização? A materialização, ela pega uma substância, que é o fenômeno de transporte, ele pega uma substância que está num local, certo? E é transportada, ela é desmaterializada e materializada em outro lugar. Essa materialização aqui, ela também é transitória, tá? Ela ocorre para saciar a fome, mas a substância depois ela se esvai. Ela modifica o padrão e depois se esvai como fluido universal também, tá? Tem então, aí o Kardec pergunta, pode então produzir-se venenos? Aí a espiritualidade vai responder. Poderia, mas a lei maior os impede. Ou seja, espíritos bons e espíritos ruins têm essa capacidade. É a próxima pergunta. Todos os espíritos têm a capacidade? Sim. Só que uns agem de maneira consciente e outros por instinto. Isso determina a intensidade. Ou seja, espíritos bons têm maior capacidade de produzir esses efeitos. Espíritos inferiores produzem com determinada limitação. Então, quando um espírito produz um alimento ou um veneno, por exemplo, Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, era um espírito de luz que estava fazendo aquilo. E um espírito inferior, ele vai ter determinadas limitações. Então, ele não pode fazer, por exemplo, algo que vai ferir um ser espiritual que está no processo de reencarnação. Nós que estamos no processo de reencarnação. É claro que eles podem nos atingir de maneira indireta, mas diretamente, nos provocando algo na estrutura física, é muito mais complicado. Ocorre de maneira indireta. Por exemplo, eles colocam uma energia negativa próxima a nós e nós absorvemos. Mas eles não produzem, por exemplo, um tumor numa pessoa ou faz de uma água virar um veneno para ela tomar e morrer. Isso aí é um fato que a lei limita os espíritos inferiores. E aqui, o último ponto, que é o poder da vontade. Quando Kardec pergunta, mas qual é a mola propulsora da produção desses fenômenos? Aí a espiritualidade vai responder, o poder volitivo, o poder da vontade do espírito. Ele, que é o elemento preponderante, predominante em espíritos encarnados e desencarnados. Todos os espíritos podem produzir isso. Os encarnados e os desencarnados. Por isso, eles conseguem modificar o elemento cósmico universal e, através dessa modificação dos elementos cósmico universal, fazer com que, através de passos magnéticos, de trabalhos magísticos, de modificação da estrutura vibratória de uma pessoa que procura um terreiro, se façam a cura. Então, é muito importante que a gente conheça esses aspectos do laboratório astral, dos laboratórios do mundo espiritual, para que a gente entenda. Ali se propaga, através da vontade, da evolução, a formação dos elementos. Na Umbanda, a espiritualidade de Umbanda trabalha muito com nossos elementos. Trabalha tanto na contraparte energética dos elementos materiais, seja ele doados dentro de um terreiro, para que se faça oferendas, padeis, acende uma vela, quanto que eles mesmos, através da agregação do fluido cósmico universal, que é aquela matéria escura que formam todos os mundos, conhecida pela física quântica, eles conseguem, através do elemento, modificar a estrutura e a forma desse elemento para formar outros tipos de elementos ao poder da sua vontade. E, assim, eles produzem as suas roupas, a sua vestimenta, mudanças do caráter perespiritual, para que eles possam trabalhar conosco. Muito axé, meus irmãos.